Decore na Castelo Móveis e Decorações, hoje trazendo uma dica super bacana, um sofá diferente, gostoso, confortável e maravilhoso, com a nossa designer de interiores, Maybi Tasquete. Maybi, eu já vi muitos estofados aqui na loja, mas esse eu te confesso que é muito diferente de tudo que a gente já viu e já falou aqui no Decore. Lelinha, esse modelo é diferenciado, viu? Com inspirações italianas, também super tendência agora para 2022. Gente, o nome dele é estilo e o sobrenome é conforto, é isso mesmo, uma peça diferenciada, extremamente confortável, sofisticada e estilosa. Por que que ela é tão confortável assim, Lelinha? Os assentos, então ele tem molas, a estrutura dele é toda em mola, e a questão do encosto e do braço, tem essas almofadas soltas, que na verdade elas são revestidas por capas, né? E dá esse aconchego e esse conforto maior. A questão dessa almofadona aqui no braço, Lelinha, você pode deitar, então o braço, ele também vira um encosto para você deitar. Então a gente tem um encosto tanto aqui quanto aqui. Um modelo baixo, então você pode utilizar esse conceito, né? Essa peça. Tanto em home, né? Em sala de TV, em living, em ambientes integrados, né? Às vezes aquela pessoa quer fazer de um único espaço, a sala de jantar com a sala de TV, ou a sala de jantar com o living. Pelo fato dele ser um modelo baixo e super estiloso, é um modelo que casa muito bem em ambientes integrados. Então você veja que aqui atrás a gente tem uma sala de jantar. E pelo fato dessa peça ser uma peça baixa, deixou uma visão limpa, né, Lelinha? Uma visão clean, aquela coisa gostosa, né? De se olhar no ambiente como um todo. E o ambiente integrado, ele tem muito essa pegada, né, Maibi? Que é de você ter uma visão geral do ambiente inteiro, essa coisa de continuidade. Eu amei, realmente é uma peça linda. Eu adoro esses tons cruz, acho que fica super lindo na decoração. Ele é muito confortável, uma delícia. Quer dizer, eu acho que você começou a matéria falando muito bem. É estilo e conforto e é aquele móvel Coringa que cabe em qualquer ambiente, qualquer living, qualquer área gourmet, enfim. E esse tecido é um lançamento também, Lelinha. Esse tecido, ele parece uma sarja, só que ele tem um toque muito mais gostoso, muito mais macio devido à alta tecnologia que ele foi produzido, as fibras, elas são mais macias. Então, assim, deu caimento no sofá, né? Você vê que não é um tecido duro, não. É um tecido que dá caimento no modelo. Então, esse tecido, ele se encaixou muito bem nesse modelo. E também vocês podem encomendar em outros tecidos, em outras cores, tons mais claros, mais escuros, outras medidas. E pra isso, eu vou fazer um convite pra vocês virem conferir essa maravilha aqui, ó, pessoalmente aqui na loja. Tomar um cafezinho bem gostoso com a gente. Nos acompanhe no nosso Instagram, a gente sempre posta novidades e lançamentos. E nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Tchau, tchau.